Não vai dizer o meu nome algum dia Algum trouxa quer surgir em tua frente Quero que saibas que atualmente Estou amando uma outra bem diferente Você pensou que eu fosse trouxa Tentando me enganar Você pensou muito errado Eu sou feliz, tenho outra em teu lugar Vá procurar algum trouxa que lhe suporte Você não passa a ver um simples instrumento Você vive no mundo das mentiras Você é falsa até em seus pensamentos Você pensou que eu fosse trouxa Tentando me enganar Você pensou muito errado Eu sou feliz, tenho outra em teu lugar Os anos passam e a delícia vem chegando Então terás fome, é triste o sofrimento Como herança terás o desprezo Que é o fruto de tuas mentiras e fingimento Você pensou que eu fosse trouxa Tentando me enganar Você pensou muito errado Eu sou feliz, tenho outra em teu lugar